O Zé Chorão O comboio de partida e o Zé Chorão Muito aflito ali ficou o saloio Eram bebos, eram gritos por ter perdido o comboio Muito aflito ali ficou o saloio Eram bebos, eram gritos por ter perdido o comboio Ai se chorão, muito terás que chorar Quando lá na extensão vir-nos um ganho para saudar Ai se chorão, muito terás que aprender Oh deixa de ser chorão, oh andas sempre a comer Ai se chorão, muito terás que chorar Quando lá na extensão vir-nos um ganho para saudar Ai se chorão, muito terás que aprender Oh deixa de ser chorão, oh andas sempre a comer O pobre Zé que foi sempre um atrasado Conseguiu andar até quando já era barbado Era de ver a ver na rua o Zé Chorão Já de barbas a sair e de chupeta na mão Agora triste no quartel só faz chorar O Zé diz que não resiste tanto tempo sem mamar Agora triste no quartel só faz chorar O Zé diz que não resiste tanto tempo sem mamar Ai se chorão, muito terás que chorar Quando lá na extensão vir-nos um ganho para saudar Ai se chorão, muito terás que aprender Oh deixa de ser chorão, oh andas sempre a comer Ai se chorão, muito terás que chorar O Zé diz que não resiste tanto tempo sem mamar